Você vê que tranquilidade, né? Você ter dentro do seu quarto uma bancada como essa feita pela Evline, porque Evline não vende só cozinhas. Tem essas bancadas também pra você deixar o filhão todo feliz da vida ou até, por que não, montar um escritório, né? Sim, Toninho? E deixar tudo acoplado, tudo direitinho. É uma tranquilidade, é outra coisa. Evline é uma empresa, fabricante de armário e cozinhas planejadas. Tragam as medidas em uma de nossas lojas, inclusive as imagens da fábrica devem estar no seu vídeo agora. Tragam as medidas em uma de nossas lojas, que na hora nós vamos fazer um orçamento pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso acabamento, tá? Que tal um closet como esse aqui, que tá bonito? Eles pensaram em tudo. As gavetas que correm com muita facilidade. Olha que bonita peça que compraram aqui, né? Agora tem estas outras gavetas. Olha, que tranquilo pra você. Sapateira também do lado de cá. Quer dizer, vocês pensam realmente pra deixar tudo organizado, hein? A forma interna dos armários nós vamos fazer de acordo com a sua necessidade, tá? Corpo em ervoplaca e marfim ou branco. Corpo em compensado marfim. E diversos modelos de porta, além dos closets abertos. Vamos mostrar este armário aqui. Vou chamar a atenção pro cabide, né? Que é giratório, pra você colocar as camisas. Ó, é outra praticidade também que você encontra aqui na Evline. E essa porta tá bonita também, viu? Essa porta com cristaleira é muito bonita mesmo. Esse armário, ele tem sete portas. Do jeito que ele está composto na loja, com a modulação interna, ele tá saindo cinco parcelinhas fixas de R$ 859,00 com corpo em ervoplaca. Enquanto ele vai mostrando mais armários, mais modelos de armários, nós vamos falando dos endereços, onde você encontra a Evline aqui em São Paulo. De segunda, sexta-feira, das 10 até as 10, sábado, das 10 até as 8, domingo, horário de shopping. Tem Evline aqui no Casa Imolável Shopping no piso inferior, lojas 25 e 26. No piso superior, loja 21. Qual o telefone, Toninho? 211-6383. Tem também no Casa e Companhia, dentro do Interlar de Canduva. Não, não, não. No Shopping Larcente. Opa! Tem no terceiro piso, loja 330. O telefone é 6222-2829. Dentro do Casa e Companhia, no Interlar de Canduva, loja 1467-223188. Telefone da nossa fábrica. Tudo isso pra você, 6944-6089. Ligue em horário comercial e saiba de uma lojinha pertinho de você. Só a Evline. Fabrica com amor e carinho.